No início desta edição, nós trouxemos notícias de Londres. Agora você acompanha uma reportagem que mostra que a cidade do Rio de Janeiro já está na contagem regressiva para as Olimpíadas de 2016. O projeto das instalações vai preservar a beleza natural da cidade maravilhosa. A construção das estruturas que vão receber os Jogos Olímpicos de 2016 já começou. Aqui ficava o Autódromo de Jacarepaguá. No início de julho, parte das arquibancadas começou a ser desmontada para dar lugar ao Parque Olímpico. Ele vai ocupar uma área de 1.180.000 metros quadrados, o equivalente a mais de 100 campos de futebol. Em 2016, o Parque Olímpico vai ser palco de disputa de 14 modalidades olímpicas e de 9 paralímpicas. O Parque Olímpico está numa localização privilegiada em termos ambientais. Todo o conceito de implantação do Parque Olímpico parte desse princípio, dessa moldura paisagística, da importância da sustentabilidade e do meio ambiente. Algumas já ficaram prontas. A marca, inconfundível, é provavelmente reconhecida por todos os brasileiros, mesmo aqueles que nunca passaram um carnaval no Rio de Janeiro. O cenário da maior festa popular do Brasil já está pronto para ser o palco do momento mais importante de uma das provas mais difíceis e desgastantes do atletismo olímpico. Depois de correr mais de 42 quilômetros, vai ser aqui, no Sambódromo, que os atletas da Maratona na Olimpíada de 2016 vão abraçar a faixa de chegada. O Sambódromo foi a primeira instalação esportiva olímpica a ficar pronta, com quatro anos de antecedência. Em 2016, o Parque dos Atletas vai ser área de lazer para os esportistas, mas hoje ele já é um espaço que pode ser usado por toda a população. Em 138 quilômetros quadrados, estão quadras esportivas, ciclovias e estações de ginástica e musculação. A área verde é resultado da recuperação da vegetação nativa. Mas a preparação do Rio de Janeiro para as Olimpíadas é bem maior do que a construção de equipamentos esportivos. É uma operação urbana com obras de infraestrutura, remodelação e criação de sistemas de transporte, programas sociais e ações de proteção ao meio ambiente. Além disso, o setor de hospedagem recebeu incentivos como redução de impostos para investir na ampliação. E até 2016, o Rio de Janeiro deve ganhar mais 11 mil quartos de hotel. Nós teremos uma outra cidade com a mesma beleza, vai ser uma beleza potencializada por todas essas obras, uma outra qualidade de vida, outra mobilidade, acessibilidade, uma cidade mais sustentável.